E aí, gente? Tudo bom? O tutorial de hoje é sobre as ciganas que enxergam com o terceiro olho. É uma maquiagem de efeito mais visual e como ela dá muito trabalho, ela nem trabalha, mas ela é mais demorada, eu vou deixar esse vídeo narrado pra gente não perder tempo e conseguir fazer uma coisa mais dinâmica, tá bom? Então vem pro vídeo! Bom, vamos começar esse tutorial com a minha paletinha Spotlight Palette de parte do Brof, que é uma paleta que eu já usei aqui várias vezes. E eu vou pegar o marronzinho dela, então você pode pegar qualquer marrom que você tiver na sua casa. Eu vou esfumar essa sombra ali na minha raiz dos cílios inferiores, mas vou fazer de um jeito mais sujinho, não precisa ser tão bonitinho, nem certinho. Depois eu pego a sombra preta da paleta e vou fazer ali, rente a raiz dos cílios, um pouco menor do que esse marrom pra dar uma definição ali abaixo dos olhos. Em seguida, eu pego o mesmo pincel que eu usei pro marrom e esfumo essas duas cores pra não ter transição entre elas e aproveito pra puxar esse esfumado de baixo pra raiz do cabelo, como se eu estivesse fazendo um delineado. Agora eu vou pegar um pincel, agora eu vou pegar um lápis bege e vou ali sentir o meu côncavo e fazer uma meia lua. Como se eu estivesse criando uma nova pálpebra. Logo em seguida, pego meu clau branco e preencho todo esse espaço que eu criei que vai dar a impressão de um olho cego. Agora eu pego a minha paleta da Louis Ancy, mas você pode pegar qualquer sombra branca que você tiver e vou selar todo esse clau com essa sombra branca. Em seguida, eu volto pro mesmo marrom que eu usei ali na linha inferior e esfumo meu côncavo um pouco mais pra cima. Dou ênfase ali no início da sobrancelha, naquele cantinho interno e no canto externo eu puxo mais pra raiz do cabelo. Logo em seguida, eu vou pegar um verde musgo da paleta e a gente vai fazer essa linha de cima do olho branco pra fingir que ali é a minha nova pálpebra. Então eu vou pegar o verde e vou pintar ali em cima como se eu estivesse pintando o meu côncavo invisível, o côncavo que eu criei, o côncavo fantasioso desse olho que aparentemente está aberto. Então ele vai ficar um pouco mais acima. Eu puxo mais pros cantos interno e externo porque depois eu vou fazer uns detalhes em branco que vocês vão ver. Então eu já preparo essa área aí com a sombra verde. Agora eu vou pegar meu batom preferido da vida, o Rainha da Neve, com esse pincel de precisão da Ico que eu amo e vou fazer essas bolinhas no canto externo da maquiagem e no canto interno do olho também. A parte do cílio é a parte mais estranha de todas porque você vai colar um cílio no seu côncavo, já que o olho está aberto e é bem complicado. Eu confesso que eu tomei umas porradas aí dessa parte, vocês vão ver. Cola o cílio lá no côncavo, no início da parte branca. Aí eu venho com o delineador líquido pra fazer essa bordinha, pra dar uma definição maior pro olho. É legal usar o delineador líquido pra fazer umas correçõesinhas de cola de cílio que fica, pra ficar bem certinho esse globo ocular. E agora você vai pegar um cílio e vai virar ele ao contrário e colocar a cola do cílio na parte contrária que você colocaria. Porque você vai deitar ele sobre os seus cílios reais, só que ele precisa estar curvado pra baixo. Então você vai colocar ele ao contrário como eu estou fazendo no vídeo. É bem chato fazer isso, mas no fim dá certo. Agora eu vou fazer uma mágica e vou voltar aqui pronta com os dois olhos pra gente continuar essa maquiagem e ir pra o terceiro olho. Eu pego o clau novamente, o clau branco, e vou ali desenhar no centro da minha testa o meu terceiro olho. Em seguida, eu vou pegar a mesma sombra branca da Louis Anse e vou selar essa parte também. Em seguida, eu pego um lápis preto, o mais cremosinho que você tiver pra facilitar, e faço a bolinha preta ali do meu olho. É interessante que nessa parte você imite o seu olho. Então se você tem um olho azul, um olho verde, um olho mel, que você faça o olho igual ao que você tem. Depois eu pego uma sombra preta e selo todo esse lápis pra que esse olho fique mais vivo. Volto pra minha paletinha da Louis Anse. Pego a sombra vermelhinha que tem lá e as sombras cor de pele e dou uma sujada nesse olho pra que ele não fique tão olho de cartum, sabe? Tão branco, porque o nosso olho real não é assim. Então eu dou uma sujadinha, faço os cantinhos dele mais avermelhados e alguns detalhes desse tipo. Depois eu venho com uma sombra preta pra fazer a moldura desse olho. em seguida eu venho com a sombra marrom pra dar uma esfumada também nessa parte e repito todo o procedimento de cima do olho. agora a gente vai repetir as mesmas sombras do olho que eu fiz embaixo no meu olho real no meu terceiro olho. Então eu pego o verde de novo e depois vou esfumar esse verde com o marrom que a gente usou ali na linha de baixo. Repito o procedimento das bolinhas brancas com a rainha da neve e colo os cílios de cima e de baixo do meu terceiro olho. Agora eu volto com o delineador líquido pra fazer os últimos detalhes ali das dos cantinhos do olho e volto com a rainha da neve pra fazer alguns detalhes de branco no olho pra que ele pareça mais molhadinho e um olho mais real. Por último o batom número 42 da Latica que é esse chumbo aí e a nossa cigana com o nosso terceiro olho está pronta. e aí e aí e aí e aí E é assim que fica o tutorial de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Outubro tá acabando E felizmente essa é a penúltima maquiagem da gente De Halloween E eu tô preparando uma muito, muito legal Pra gente encerrar esse mês, tá certo? Não esquece de me seguir nas redes sociais De curtir esse vídeo, de compartilhar E de se inscrever aqui no canal se você for novo por aqui Ok? Então tá bom Um beijo e fico com Deus e até o próximo vídeo Tchau